Acidente grave por volta de 23 horas e 30 minutos desta quinta-feira aqui na Avenida Ilhéus. Olha, neste momento aqui estão chegando parentes do rapaz que infelizmente veio a óbito aqui no local do acidente. Olha, vejam só aqui ó, segundo informações, o jovem de 21 anos, Álvaro Lopes, ele estava inclusive participando de um velório e estaria se dirigindo para a residência dele aqui, nesse cruzamento ele colidiu a moto que pilotava. Me acompanha aqui, Wellington, colidiu a moto aqui contra esta ambulância aqui ó, vejam só. O rapaz teria vindo e colidiu com a ambulância, olha, a pancada foi muito forte, olha só onde é que bateu aqui ó. Bateu aqui no lado da ambulância, ambulância da Prefeitura Municipal de Itajuípe, vejam só. Então as informações são de que o rapaz morreu no local, o SAMU esteve aqui para prestar o socorro, mas foi constatado de que o rapaz veio a óbito. Aqui neste momento a ambulância do SAMU levou o corpo para o hospital de base, mas os familiares do rapaz já começam a chegar aqui chorando bastante, bastante nervosos e o CETRAN já está no local aqui para fazer a ocorrência. Segundo informações, a Polícia Militar conduziu o motorista até o complexo policial, no caso o motorista da ambulância, né? O pessoal do CETRAN começou a pegar alguns dados aqui no momento, vamos conversar com um dos agentes aqui, o Ademir. Ademir, vocês acabam de chegar, não tem ainda muitos detalhes sobre o acidente, né? Ainda não. Nós acabamos de chegar aqui no local e quando nós chegamos, a Beatriz da Mulher estava deslocando com o corpo da vítima para o hospital de base. Bom, e a PM já fez a condução do motorista da ambulância para o complexo policial, né? Positivo. Bom, está aí portanto, lamentável, acidente aí grave. O rapaz que pilotava esta moto, o Álvaro Lopes, conhecido como Alvinho, um jovem que completou recentemente 21 anos, a colisão aconteceu aqui na Avenida Ilhéus, um cruzamento bastante perigoso, né? E ele veio a perder a vida. Olha, aqui no local do acidente, vocês viram nas imagens aí os parentes do rapaz chorando bastante, tem inclusive uma tia dele que está aqui no local, não quer gravar a entrevista, está bastante chocada. Ela informou de que o Álvaro Lopes, ele estava vindo de um velório quando ocorreu o acidente. O Álvaro, inclusive, era estudante de engenharia de uma faculdade aqui de Itabuna. O corpo foi encaminhado para o hospital de base e na manhã desta sexta-feira será encaminhado para o departamento de polícia técnica do complexo policial. A polícia militar esteve aqui no local e fez a condução do motorista da ambulância para o complexo policial, onde ele será ouvido pelo delegado plantonista de hoje, o doutor João Mendes. As imagens são de Wellington da Paz, Carlos Barbosa para o Balanço Geral.